Natália Ah mamãe, por que você faz isso comigo? O que você está fazendo deitada na cama? O que mais eu deveria estar fazendo? Você deveria sair daí e fazer a sua lição de casa Mamãe, eu literalmente não tenho nenhuma lição de casa Você não tem nenhuma lição de casa? Sim, é férias da escola Oh bem, então eu acho que você pode continuar deitada Obrigado mamãe, como se eu realmente precisasse de uma pausa para apenas Aqui está uma lista de tarefas que precisam ser feitas até amanhã Mamãe, você está realmente me fazendo trabalhar durante o verão Eu não vou ver você sendo preguiçosa nesta casa pelos próximos dias Então qual é o sentido das férias da escola? Eu não quero ouvir isso, faça essas tarefas agora ou você está bem de castigo Pelo menos eu não tenho trabalho da escola Oh a propósito eu liguei para a sua professora E ela vai vir aqui para te dar lição Você fez o que? Antes do final das férias você tem que completar um pacote de apostila Três redações, dois relatórios de laboratório Meu Deus E se você não fizer eles até o final das férias Você será reprovada agora termine sua lição de casa E não saia desta sala até terminar tudo Isso é injusto Oh 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 Oh